Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, comecei a fazer aqui um macarrão, já está cozidinho, olha só. E eu vou fazer um molho hoje especial, que é um molho de macarrão com mussarela, olha aqui. E vim compartilhar com vocês. Já gostaram da ideia? Então já deixa aquele super like, se inscreve aqui embaixo nas letrinhas vermelhas se é novo por aqui. E sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa, com a nossa família. E sem mais demora, vem comigo. Bom gente, eu tenho aqui meio quilo de macarrão penne cozido, talvez eu não use inteiro, tá gente? Eu vou colocar o tanto que eu achar que fica ideal para o tanto de molho que eu tenho aqui em casa. Então eu vou usar aqui para o meu molho, esses leguminhos aqui que eu já deixei todos picados. Menos o tomate, porque o tomate não é legume, é fruta, né gente? Mas eu estou usando aqui meio pimentão vermelho picado, meio pimentão verde picado. Eu tinha 10 azeitonas na geladeira, aí deixei elas picadinhas aqui. Meia cebola grande picada e dois tomates picados. Eu não tirei nem pele e nem semente. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela picadinhas. Não é muito pequeno não, olha mais ou menos o tamanho dele. O meu está congelado, tá gente? Porque já era um queijo que eu tinha ali guardado no freezer e resolvi fazer para o almoço de hoje. Então eu vou levar vocês ali para o fogão comigo para vocês verem como eu faço esse molho de macarrão com mussarela. Fácil, rápido e vocês vão ver que delícia que fica nesse tempinho frio. Dá uma vontade de comer macarrão, né gente? E aí com o queijo derretendo melhor ainda. Então bora lá para o fogão para vocês verem como que faz esse molho tão fácil e tão rápido. Bom pessoal, a minha panela já está aqui no fogo. Eu deixei ela por 3 minutinhos para ela ficar bem aquecida. Vou colocar aqui um fio de óleo. Eu estou usando o óleo de soja, mas você aí na sua casa pode usar o da sua preferência. Eu vou colocar menos de meia colher, um tanto assim, olha, de sopa daquele meu tempero pronto que você que já é aqui do canal sabe. Se você não conhece, você corre aqui na descrição que eu vou deixar o link para você ver como que eu faço esse tempero caseiro para vender e para o meu consumo aqui de casa. O que que tem nele? Tem alho, tem coentro, tem cebolinha, sal e óleo. Tá bom, gente? Então eu vou colocar um pouco do meu tempero pronto aqui. E agora que ele já deu uma refogadinha básica, olha, eu já vou colocar aquela pratada dos meus legumes aqui dentro. Olha que lindo, gente. Agora que eu já coloquei o meu tempero pronto, o óleo e todos os meus legumes assim de uma vez, eu vou colocar aqui cominho em pó da marca da sua preferência. A gosto, tá, gente? Você vai colocar o tanto que você gosta mais. A gente aqui gosta bastante, então eu coloquei uma quantidade generosa. E vou colocar pimenta do reino em pó, que você também vai usar a marca da sua preferência. Coloquei uma pitada de pimenta do reino em pó. Não vou colocar sal, por quê? Porque o meu tempero pronto já tem sal, o molho de tomate que eu vou usar também já tem sal e a mussarela também já tem sal. Então a gente vai deixar pra acertar o sal no final, pra não ter risco de salgar o nosso molho. Vou colocar aqui um pouquinho de colorau, porque esses molhos de tomate de hoje em dia são muito brancos, né, gente? Então o colorau ajuda a dar uma corzinha no nosso molho. Vou mexer isso tudo aqui, olha. Gente, vocês não têm ideia do cheiro bom que tá aqui. Já são mais de duas horas da tarde, a gente ainda não almoçou, então a gente tá com fome. Aí quando bate esse cheiro bom aqui, já dá aquela insanidade pra gente comer, né? Como é que você aí na sua casa, quando você começa a preparar o alimento, você tá com muita fome, já vai dando aquela vontade de comer? Ou você é daquelas que espera pacientemente até tudo ficar prontinho, sem nenhuma ansiedade? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Nesse momento que o tomate já tá derretendo, eu vou acrescentar aqui meia xícara de água. A minha xícara é uma xícara de 240 ml, que é só pra cozinhar esses legumes todos aqui. Cleia, perdi o começo do vídeo, o que que tem aí? Tem tomate, tem cebola, tem pimentão verde, pimentão vermelho, azeitona, tudo picadinho, pequenininho. Agora eu vou deixar isso aqui no fogo até tudo isso aqui cozinhar bem e volto aqui pra gente terminar o preparo do nosso molho de tomate com mussarela delicioso. Ó gente, você deixa assim no fogo. Por enquanto eu não coloquei nada de molho de tomate aqui, vocês viram, meu molho já tá vermelhinho assim, por causa do colorau e do tomate. Aí de vez em quando você vem e dá uma mexidinha assim pra não grudar os legumes no fundo da sua panela. A gente vai deixar isso aqui secar bem, tá bom gente? Então eu vou deixar o meu secar e já volto com você. Dá uma olhada, o meu molho não ficou nem 5 minutos, eu deixei em fogo alto. E olha só como ele já tá um molho grosso, gente. Vocês percebem que quando eu puxo assim ó, eu já consigo começar a ver o fundo da minha panela, mas o molho não tá grudado lá no fundo não. Nesse ponto aqui é que a gente vai dar continuidade no nosso molho. Eu vou colocar um sachê de molho, esse aqui tem 340 gramas. Eu tô usando essa marca aqui, você pode usar da sua preferência. Nós vamos adicionar esse sachê de molho todinho, tá gente? Todinho de uma vez assim no seu molho. Olha só. A gente vai misturar aqui. Olha como fica bonito, gente. Dá uma olhada nesse molho. Ô Clé, eu não gosto de colorau. Como é que eu faço? Gente, o colorau é opcional. Você só coloca se você quiser. Porém, você já lembra que como a gente vai colocar mussarela nesse molho, ele já vai ficar um pouco mais claro naturalmente. Então aí fica a seu critério. Você pode fazer do jeito que você acha melhor aí na sua casa. Mas eu aqui em casa gosto de colocar o colorau, porque eu não gosto de molho que fica muito branco demais. E esse molho aqui já não é um molho que fica extremamente vermelho. Então fica a seu critério e você coloca se você gostar e se você quiser. Vou deixar esse molho aqui ferver e volto aqui. Estamos quase finalizando essa delícia. E eu já volto aqui para mostrar para vocês como que eu vou finalizar o meu molho de tomate com mussarela. Fácil de fazer e rapidinho. Nesse momento aqui, você vai pegar a mussarela que você já deixou picadinha. A minha aqui vai demorar um pouquinho mais. Porque como ela estava congelada, ela vai demorar um pouquinho mais para derreter. Mas olha só como já vai derretendo aqui dentro do seu molho. Aí uma dica é que você não pare de mexer o seu molho nesse momento aqui. Porque se você parar de mexer ele, provavelmente você vai queimar a mussarela. Então vamos mexer aqui o nosso molho até essa mussarela ficar derretidinha. Vai contando aí para mim se esse molho não está te dando água na boca. Olha só, o meu queijo já derreteu inteirinho. Você vê que não tem mais nenhum pedaço. Agora a gente vai finalizar o nosso vídeo. Eu abaixei o fogo. Trouxe o meu macarrão pene para cá. E vou colocar aos poucos. Porque o macarrão absorve muito molho, né gente? Então por isso que eu disse no início do vídeo para vocês que talvez eu não faça todo o pacote de meio quilo. Gente, olha isso aqui. Olha que lindeza de macarrão. Com esse molho de tomate com mussarela, olha, dá para colocar mais macarrão ainda. Vou colocar mais macarrão aqui. O meu está quebradinho assim, gente. Não reparem, ele já veio do mercado assim quebradinho. Eu acho que na hora do rapaz que entrega, compra e embalar, ele bateu muito na caixa e aí ele ficou assim quebradinho. Gente, olha a umidade desse macarrão. Eu vou colocar só esse tanto aqui. Não vou colocar todo. Aqui deu quase um pacote, tá gente, de macarrão. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes desse vídeo na descrição. Então se você quiser, depois dá uma olhadinha aí na descrição. Vai estar todos os ingredientes. Olha o queijo derretendo. Vocês conseguem ver, gente? Bom, gente, já peguei um prato aqui. Vou colocar esse macarrão. Olha isso, gente. O queijo derrete no prato. Vou colocar um tanto generoso. E aqui eu vou colocar, pra finalizar, um pouquinho de cheiro verde, assim, por cima. Aqui no meu eu tô usando coentro e cebolinha. Se você gosta mais de salsinha, você pode colocar a salsinha. Bom, gente, já tirei aqui a minha foto de capa. Eu espero que seja essa, né, gente? Que no decorrer do vídeo a gente vai tirando várias. E vamos provar essa delícia que já deu uma esfriadinha aqui. Agora já dá pra dar uma saboreada. Bora provar? Vocês estão servidos, pessoal? Gente, dá uma olhada de pertinho, vai. Olha esse queijo. Fica derretendo. Bora provar? Gente do céu. Eu falei baixo? Quase sussurrando. Que de comer, rezando esse macarrão. Eu vou comer mais um pouquinho. Vocês também querem? Gente do céu. Gente do céu. Uma delícia. Faça aí na sua casa. Depois me conta aqui nos comentários. Eu faço questão do seu comentário nesse vídeo. Você me conta o que você achou. Porque eu quero muito saber o que você achou desse molho de macarrão com mussarela simples e fácil de fazer. Que eu aqui usei macarrão pene, mas você pode usar o da sua preferência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui na tela final do vídeo uma playlist com receitas e dicas feitas à mão. Muito fácil de fazer. Eu espero você nesses vídeos. Até o próximo. E um beijão no coração de vocês, pessoal.